Rumo a Tóquio. E não estamos falando de times de futebol, e sim dos atletas de karatê, que estão intensificando os treinos para a Copa Samurai, que vai ser disputada no próximo final de semana em Teresina. Mas os integrantes da Federação de Karatê do Piauí já pensam no futuro, nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Essa Copa Samurai é a primeira etapa classificatória do Campeonato Estadual, e junto a ela nós teremos também um outro evento, que é o Pré-Olimpico Municipal. Nesse Pré-Olimpico vai ser definida a seleção que vai representar o município de Teresina no Pré-Olimpico Estadual, que por sua vez vai classificar para o Pré-Olimpico Nacional. Este vai selecionar a seleção que vai disputar a Olimpíada em Tóquio em 2020. Então já é um bom início do nosso ano, um campeonato importante, esse Pré-Olimpico, é onde vão definir as pessoas que vão estar aí despontando uma vaga olímpica. Hoje nós temos atletas ranqueados nacionalmente e internacionalmente, temos campeões brasileiros, temos dois quintos lugares em uma etapa do circuito mundial, então a gente tem atletas de alto nível. E aqui não importa a idade, o sexo ou a cor da faixa, o treinamento é igual e com a mesma intensidade para todos. A expectativa é muito grande, além de ser uma competição que vai levar a gente a nível nacional, podendo dar uma vaga para a seleção brasileira, levando as Olimpíadas de 2020. Ano passado eu fiquei em oitavo lugar no ranking da FECAP, Federação de Karatê do Estado do Piauí, em decorrer das competições do ano de 2016. O que levou você a praticar o Karatê? Foi meu irmão, ele também é faixa preta, ele me incentivou a treinar aqui. Eu vou!